E foi enterrado ontem em Barbosa o corpo do policial militar Luiz Adriano Bini de Carvalho. Ele tinha 50 anos e morreu em um grave acidente durante este fim de semana. O policial estava de moto e se envolveu na batida com dois caminhões no trevo ali de Barbosa. O Joca Maluli atualiza pra gente. Joca, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia aos nossos telespectadores. Realmente foi um acidente muito grave envolvendo a moto e dois caminhões. O soldado da polícia militar, que é natural de Birigui, estava servindo em São José do Rio Preto. Estava conduzindo ali a sua moto e indo sentido a Barbosa. Ele queria visitar os seus familiares e amigos que residem na cidade. Isso aconteceu no final da tarde deste sábado. E ele, quem conhece esse trecho ali da rodovia Assis-Chateaubriand no trevo de Barbosa, sabe que é um trecho muito perigoso. Muitos acidentes acontecem ali. Então precisa de atenção redobrada. Ele acabou cruzando ali a pista e acabou batendo num caminhão baú que estava carregado com um líquido inflamável, causando ali um impacto muito grande. E esse caminhão, por sua vez, acabou batendo num segundo caminhão canavieiro. Os dois motoristas dos dois caminhões acabaram sendo carbonizados ali no local, porque com a batida, com um impacto muito grande, um grande incêndio acabou acontecendo ali na hora. E esses dois motoristas foram carbonizados. O soldado da polícia militar, que estava na moto, acabou sendo levado para o hospital de Barbosa, mas, segundo as informações, ele já chegou sem vida e acabou sendo aí por razões de múltiplas fraturas, porque foi um acidente muito grave, de grandes proporções. As imagens são bem chocantes e acabou mobilizando ali a polícia militar rodoviária, a polícia militar também, que expressou condolências em nota oficial. Amigos e familiares que postaram nas redes sociais a solidariedade, porque foi realmente um acidente que chocou toda a região e que vale a gente relembrar, né, Rodolfo? É muito comum a gente noticiar aqui no jornal acidentes depois do fim de semana, porque esses trechos que têm, esses trifos, né, são muito perigosos e precisam realmente de atenção redobrada. A gente lamenta muito, né, pela morte do policial e também dos dois motoristas desses caminhões que se envolveram nesse gravíssimo acidente. O impacto foi tão forte que a gente percebe ali que os caminhões ainda pegaram fogo. Realmente muito triste as imagens que motoristas que passavam ali ao redor acabaram registrando e enviaram para a gente pelo nosso WhatsApp. As chamas realmente bastante altas, a gente percebe ali o fogo tomando conta ali dos veículos, os dois motoristas morreram carbonizados e também o policial que estava de moto acabou também ficando bastante machucado e não resistiu aos ferimentos. Joca, obrigado aí pelas suas informações deste caso.